O Sérgio diz que o Sérgio diz que o Sérgio diz O Sérgio diz que é para irmos ao marisco Estou aqui Oi para isto, está a dizer como é que é? Não está Seja, seja, eu estou a dar por isso Isso não anda mais O Manel que os manéis Os manéis Seis Tem os outros Pá, o meu marido, pá! Falta o Manel Arsénio que hoje está na elétrica então estamos à espera do Manel Arsénio Será que ele vem? Pai, eu acho que sim Estás muito bem aí, sim! Vai Manel! Não desistas! Então Manel se é que já vão entrar na grande vai Manel Arsénio Pronto, eu tenho aqui o kit de primeiros copos Não, com o peitinho Deixar a boca Escuta, quando viu o Sling 5 eu estou contente Vocês querem que dá a cabo da bicicleta? Esqueci sem Sling Se cá vais mesmo Era o teu sonho, não era? Agora trocas com o Manel Então agora existe Então Eduardo agora vai sem pipi e estraga o material dos outros Oh, é bravo! Olha, olha, olha Quer ver o Carlos agora chegar ali a voltar para trás Olha, olha Viu, 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 viu Mas cara, se não me brasse, eu vou voltar para trás Diz lá, se não me atrasse Tchau 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 Ah, Manel, agora apanhece! Estava manada, agora encasgaste com a água. Já agora, vamos lá. Você quer cantar hoje? Hoje eu faço o dia toda a vossa espera. Estava manada. Vai, eu confio. Estava manada. Estava manada. Estava manada. Estava manada.